É todas as vezes que um governo democrático no Brasil procura construir um projeto de soberania nacional aliado a um projeto de inclusão social, de cuidado com a população pobre, as elites brasileiras, aliadas ao interesse estrangeiro do capital financeiro internacional, procuram destituir esses governos. Foi assim com Vargas, foi assim com Jango e foi assim também no impeachment da presidente Dilma Rousseff. Nós vivemos hoje um momento extremamente difícil do país, em que essas forças aliadas construíram um projeto para destruir o Estado brasileiro. Foi exatamente isso que disse o presidente Bolsonaro dos Estados Unidos. Nós vamos primeiro destruir o que foi construído. Então nós vemos que efetivamente o Brasil hoje está subjugado pelos interesses americanos. O Brasil está de joelho para os Estados Unidos como faz o presidente Bolsonaro ao bater continência para a bandeira americana. E quando o presidente Bolsonaro chama as forças armadas a comemorarem o golpe de 64, ele age contra a Constituição que ele jurou defender. Porque isso é um incitamento à desordem, um incitamento a se revogar a ordem constitucional vigente no país. Portanto, nós temos que manifestar nossa repulsa a esse gesto e dizer que nós vamos lutar para que nunca mais uma ditadura venha a se consolidar no nosso país. Nós vamos trabalhar pela reconstrução cada vez mais da democracia brasileira.